E aí, galerinha da Ecosolar, tudo bom? Beleza? Tô aqui, depois do almoço, eu vim dar aqui uma lidazinha, vim aqui, tava lendo aqui, me atualizando, né? Porque, cara, a área de energias renováveis, a área de energia solar como um todo, é uma área que você tem que tá todo dia se atualizando. Tem que tá, cara, lê, 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 lê muito. Isso eu digo pra todo mundo, independente de quem gosta de estudar, que se formou na área ou quem faz curso na área, cara, o mais importante de tudo é lê, lê muito. Então, tá sempre se atualizando e novidade, porque, cara, a de energias renováveis, ele é muito flexível. A de energia solar, tu abre NLEX possibilidades de trabalho. Cara, isso é incrível. E, pô, pensando nisso, eu lembrei do meu amigo Josias, aquele Manaura retado, gente finíssima, cara, um bom parceiro meu, grande amigo meu, que eu tenho hiper orgulho do trabalho que ele seguiu lá no Manaus. Eu trabalhei muitos anos no Manaus, há quase 15, 20 anos atrás, com projetos lá. Teve a vontade de há alguns 10 anos, há algum tempo atrás, fazer um outro projeto lá. E, cara, incrível, cara. E aí eu conheci o Josias e ele é louco. Ele é louco, gente. Por quê? Cara, o cara montou um curso seis em um, gente. Sistema fotovoltaico off-grid, autônomo, né, com banco de baterias. Sistemas green tie, interligados à rede pública. Sistema de bombeamento solar de água. Sistema de aquecimento solar de água. Cara, deixa eu ver outra coisa que ele fez também. Acho que tá faltando, tá faltando. A parte eólica que ele faz e no break. Tá? Cara, o cara é muito louco. O cara é muito louco. O curso é hiper completo. Além de curso, também tem prática. Tem uma parte prática e, além da prática, tem um estágio, gente. Porra, o cara é louco. Cara, o curso é show. Eu hiper indico. Eu vou dar uma afilada aqui, porque é muita coisa pra vocês verem, cara. O curso da Brasil Solar, cara, é seis em um. O cara dá estágio. O cara dá 20% de desconto nos kits pra quem fazer o curso. Além de ajuda e financiamento. Grupo de apoio e suporte. Isso é hiper importante, cara, pra galera que trabalha no meio. Soft pra orçamento, se disponibiliza. Tá? A garagem solar em Manaus. Tá? Como showroom pra levar os clientes. Então, a galera que está começando, isso é hiper importante, porque precisa lá apresentar um sistema já instalado, algo do tipo. Então, cara, o cara é show, cara. Cara, vai ter um curso agora. Não perca tempo, gente. É um dos melhores cursos hoje no Brasil, mais completo. De fato, eu não conheço nem aqui, nem fora do Brasil, eu conheço um curso hoje tão completo como esse cara. O curso vai ser dia 24 ou dia 28, pô. Uma semana de curso. Então, veja só o quanto tu vai aprender, o quanto tu vai ter aí de assunto novo pra captar. O curso vai ser lá na Cuca Cursos e Concurso. Tá? Fica onde? Na Djalma Batista, no São Geraldo, no Manaus, Amazonas. Cara, eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição. Deixar o site pra vocês verem, entrar no contato, fazer as inscrições. O contato do Josias, gente finíssima. E, gente, super indico. Cara, façam esse curso. Vale hiper a pena. Não perca essa oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Principalmente, uma coisa que eu sempre falo. Nós não aprendemos. Nós vivemos em aprendizado. Então, cara, mesmo que a gente já fez o curso, vai lá de novo. Faz, se atualiza. Se capacita, porque profissional capacitado é bom profissional no mercado. Valeu, gente. Bom, até a próxima.